Ansiedade, ansiedade, ou você controla, ou ela te controla. Você será esmagado por tudo aquilo que você não conseguir esmagar. É simples assim. Qualquer pessoa, você será esmagado por tudo aquilo que você não conseguir esmagar. Você será esmagado por tudo aquilo que você não conseguir esmagar. É simples, pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa. é difícil controlar a ansiedade em um mundo imediatista, igual nós temos hoje hoje as coisas acontecem pra ontem os produtos são lançados pra não durar nós temos mania de querer seguir tendência, nós achamos que a nossa vida tá ruim sem olhar pro lado e entender como tá a vida das outras pessoas nós somos assim, isso é do ser humano isso não é um problema da Ana Carolina, um problema do fulano, do Biu, não, é um problema da humanidade, a humanidade tá sendo doutrinada pra ser ansiosa muita gente não tá entendendo essa armadilha vocês já notaram a velocidade que eles lançam novos produtos? vocês já notaram a velocidade que eles lançam? pois é já é pra te deixar ansioso, já é pra tentar fazer com que você saia comprando a torta e a direita pra ontem, já é pra tentar te deixar fora da curva, ai eu tenho que ter, eu tenho que ter a estratégia é essa tá todo mundo sendo direcionado pra ansiedade, pra falta de controle pra que mais pessoas ganhem mais dinheiro com essa galera por falta da sua falta de controle e falta de ansiedade, por causa disso os que entenderam essa jogada começam a estudar sobre ansiedade sobre controle emocional e a coisa começa a mudar a dica que eu dou é, para além de ler os livros que eu já escrevi aguarde o que tá vindo por aí porque pode ser, ou você vai acabar falando o tema do livro, jogador, você tem que ter isso pode ser ansiedade ok, que você já tá lá desde 2020, porque você tá pra lançar o livro agora falta dois e aí e aí Obrigado.